Acha que se o Superman existisse seria da hora? Achou errado, otário? Seguinte galera, eu tava ontem, vamos voltar ontem, quinta-feira Eu comecei a assistir o Nerdologia e ele começou a falar de um seriado Ih, a rua tá fechada ali Ele começou a falar de um seriado de super-heróis Aí como eu não queria, achei interessante a premissa Eu não queria tomar spoiler, aí eu parei o Nerdologia E fui assistir o seriado Eu maratonei oito episódios de uma hora cada um Ou seja, eu fiquei oito horas assistindo o seriado ontem Chama T-Boys, bem legal Uma premissa é que o mundo nosso, o mundo real, com a nossa física normal e tal Que existem super-heróis Então é algo bem legal assim que eu vi no seriado É que tipo assim, tem uma hora que um... Eu não vou dar spoiler exato, eu vou dar um pouquinho de spoiler, tá? Um avião vai cair E o cara que é o Superman daquele lugar, né? Que tem os mesmos poderes do Superman, é super forte Olhos de laser e blá 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 Uma pessoa fala assim, ah, levanta o avião Ele fala assim, mas não dá pra levantar o avião Eu vou rasgar a fuselagem E isso é bem legal Porque realmente não tem como o Superman fazer aquilo que ele faz, né? De arrastar um avião em pleno voo Ele ia destruir o avião E isso é bem legal Então ele tem que lidar com as consequências dos seus atos E cara, foi um seriado que me deixou muito bad vibe, cara Muito, extremamente bad vibe Sair em sentido péssimo, tá? Porque é um lugar assim que você não gostaria de viver O mundo desses super-heróis É um lugar realmente deplorável E aí, né? Levanto dois pontos O primeiro ponto é que É o que o Nerdologia trouxe, né? Depois vocês vão lá e assistam Recomende dadíssimo Que é que o poder corrompe E que nós como sociedade devemos Nos organizar pra reduzir o poder no máximo, né? Diluir esse poder para que As pessoas sejam menos corruptas E o segundo ponto é um ponto pessoal meu Que eu trouxe essa reflexão Que é um pouco mais otimista Porque eu penso assim, né? Por mais merda que o Bolsonaro seja Por mais boçal Ele é humano, tá ligado? Mas em último caso dá pra você matar O Superman não dá, cara Tá ligado? Por exemplo, tem esse super-herói no seriado Que ele é um tremendo do mabaca E, cara, não dá pra você matar ele, cara Simplesmente Tá ligado? Você se submete E aí o cara faz tudo o que ele faz E tá cagando pro povo Porque ele é o Superman, cara Tá ligado? E ele não pode ser destruído Então, de um jeito ou de outro Por mais boçal que o Bolsonaro seja A gente ainda consegue retirar ele de lá Já se ele fosse um Superman Já não daria certo Um super-herói, né? Então um mundo dominado por super-heróis Seria lamentável Bom, é isso aí, galera Valeu Rapidão o vídeo aqui Tem que sair Valeu Até a próxima Assistam o T-Boys Bem legal, tá? Mas saiba que É um seriado bem bad vibe Você vai ficar meio triste Valeu